Essa é a época dos peelings faciais. É a época perfeita para cuidar do rosto, não é, doutor Tadeu? É, para peeling não tem nada, não tem época melhor. Por que, doutor? Apesar de que se pode fazer peeling em todas as épocas, mas a época ideal para nós aqui, para nós do sul, é muito melhor fazer em uma época que tem pouco sol. Claro. Porque o pós-peeling, todo pós-peeling exige a abstinência do sol o máximo possível. Então, é o inverno que se toma menos sol, o período de insolação é muito menor, é mais fresquinho, o peeling sempre arde um pouco, a pele fica irritada. Que tipo de peelings que a gente pode fazer nesse peeling? Bom, nós podemos fazer com muitos tipos de peelings. Nós temos os peelings. Os peelings se dividem em superficiais médios e profundos, dependendo da necessidade de cada paciente. Se eu quero tratar linhas superficiais, linhas fininhas, eu faço com peeling superficial. Se eu quero tratar manchas de pele, eu utilizo o peeling superficial seguido de cremes despigmentantes. Se eu quiser tratar manchas, hiperpigmentações e linhas um pouco mais profundas, nós utilizamos os peelings médios, que atingem a camada média da pele, vai fazer uma descamação, vai tirar as rugas, mas não vai tirar os sulcos. Claro. E por fim, quando eu quero tirar, inclusive os sulcos, e fazer com que a pele tenha uma retração, a pele diminui de tamanho, então ela fica esticada. Então, aí eu tenho efeito peeling, de remoção dos sulcos, e eu tenho um grande efeito lifting, que é de encolhimento da pele, e a pele vai para o seu devido lugar. Ela refaça a rede, a rede de colágeno e de elastina, fazendo com que a pele fique jovem. Esses peelings, eles são recomendados fazer de quanto em quanto tempo, esses que têm o efeito mais tensor? Não, esses que têm o efeito mais tensor, os peelings de fenol, por exemplo, que são os mais profundos, que é mais profundo que os peelings de máquina, que o CO2, porque ele atinge a terceira e a quarta camada da derme. Mas também o resultado. Mas o resultado, obviamente, é muito melhor. É para quando eu tenho, assim, eu quero mudar a fisioterapia. Tu ganha 20 anos, no mínimo. Alguns chegam a relatar isso, né? É. E se pode, num peeling profundo, se pode prometer para o paciente, antes do peeling, que pelo menos 90% de todas as rugas vão ser removidas. Mesmo que seja uma pessoa com muitas rugas. Por sinal, quando se tem muitas rugas, é que nós temos um grande efeito. Claro. Quanto mais enrugada, quanto mais quebrada for a pele, maior o efeito e maior o ganho em termos de... A pessoa diz, ah, doutor, quantos anos eu vou ganhar? Eu nunca prometo anos. Mas uma pele que está razoavelmente bem, vai ter um pequeno ganho. Uma que está muito estragada, vai ter um grande ganho. Claro. O impacto é muito grande para as pessoas que viram mês passado e estão vendo nesse mês, porque o resultado em um mês nós já temos um resultado muito bom. Então, para esses pacientes, nós fazemos o peeling que nós chamamos de exoderme, que é um peeling com origem em Israel, e que foi projetado pelo doutor Yoram em Israel, hoje falecido, um grande dermatologista lá de Tel Aviv. E ele foi projetado por ele, e que foi quem domesticou o fenol, porque o fenol era muito violento, né? Nós podíamos aplicar fenol sem... Sim. Tinha os riscos de queimadura. Com a domesticação, ele foi domesticado, foi atenuado, então nós podemos com segurança fazer aplicar na pele, que ele se autobloqueia quando não pode mais penetrar. Tem uma escala de vezes que se esfrega também, quanto mais se esfrega, mais profundo ele vai. Pois é, doutor Cabeu, no ano passado, eu fiz aqui com o senhor uma aplicação de peeling de fenol light. De fenol... Que não é... É, foi o fenol 30. É, e eu posso lhe dizer assim, ó, que um ano depois eu notei uma diferença tão grande na minha pele que o senhor não imagina. Porque ele vai... Eu percebi uma diferença muito grande e parece que, e não foi assim em seguida, o tempo foi passando e eu fui percebendo. Achei que eu tive um ganho muito bom com o peeling de fenol light. Porque o peeling de fenol, ele estimula a produção de colágeno, então, e o colágeno, o colágeno não se produz de um dia para o outro. Sim. O colágeno, ele vai se produzindo. E mesmo com light. E mesmo com light. O peeling que tu fizeste foi um peeling... Ele foi um peeling profundo, profundo, mas light. Sim. Fizeste um universal peel, que o profundo dele não é igual ao do exodérbio. Então... E foram duas aplicações só. Fizeste duas? Eu acho que foram só duas. Então, foi o médio. Foi light médio. Nós temos o fenol 88, que é o... Eu chamo de o fenol 88, que é o exodérbio, que ele vai lá na terceira camada da pele e esse sim produz o resultado. Eu até tinha vontade de fazer esse, eu só não fiz porque eu não podia ficar fora do vídeo. E na época a gente estava também para estrear outro programa e eu fiz e trabalhei normal. Não parei um dia de trabalhar. Isso foi muito bom também. O universal peel não precisa realmente ser uma... E eu adorei o resultado. Adorei. Isso é um ganho do peeling que a gente consegue fazer sem dor, sem ardência. Nada, nada. Nada, absolutamente nada. Uma aplicação de 15 minutos. E se consegue peeling profundo. É. Não tão profundo quanto o exodérbio, mas se consegue também... Não, não parto as atividades. Um peeling profundo. E o tempo que tu tira para fazer, eu fiquei quanto tempo dedicado? Uns 15 minutos? Ah, uns 15 minutos, exatamente. Já no fenol 88... Tu tem que se afastar do trabalho. Ah, tem que se afastar do trabalho. Ficar uns 10 dias recluso praticamente, porque fica muito feio, incha muito, cria uma crosta. É, a única preocupação que eu tive que ter foi de passar o protetor para sair, né? Para sair, exatamente. Existem outros peelings também, mais superficiais ainda, que são os peelings reconstituintes, que são os peelings de, por exemplo, de ácido glicólico, que também se faz de ambulatório, rapidinho, faz... Qual é o resultado do peeling de ácido glicólico? Ele tem o resultado da qualidade da pele. A pele fica... Dá para dizer assim, a pele passa a ter luz própria. Ela ganha vício. Isso ganha brilho próprio. E é um peeling também que não arde, que não tira de nenhuma... De nada. Não tem que se preocupar com só o peeling, o ácido glicólico. Não há preocupações com só. Pode fazer no verão e ir para a praia na semana seguinte sem nenhum problema. E também não arde, também não tira do trabalho e dá uma qualidade na pele, mas ele na ruga, no sulco, ele não é tão eficiente. Então, para cada rosto, para cada tipo de pele, nós temos um tipo de peeling que é indicado especificamente para aquele tipo de pele. E os peelings podem ser associados, por exemplo, a ácido hialurônico. Que aí eu vou ajudar a criar colágenos em zonas que o peeling não consegue fazer, por exemplo, nas regiões das pálpebras. Então, as aplicações de colágenos fazem elevação da produção imediata de colágeno. Cada vez que a gente vem aqui no Doutor Tadeu, a gente tem vontade de ficar aqui e fazer tudo, Doutor Tadeu. Porque a gente fica tão entusiasmado com os resultados e eles são tão reais, assim, porque a gente vê as fotos dos antes e depois, que tu fica realmente com vontade de fazer, não é? Doutor Tadeu, vamos falar do endereço novo, porque vocês estão preparando uma clínica linda. A mesoclínica, depois de quase 30 anos, vai sair aqui da Florencia e Gertrula. Está indo para o bairro de Genópolis, não é? Qual é a rua ali, Doutor Tadeu? A rua Américo Vespúcio, número 27. Américo Vespúcio, numa casa linda, que vai ter muito mais serviços, muito mais conforto do que já tem, não é? Que dia que começa a funcionar lá. Olha, nós esperamos que no dia 5 de junho já estamos atendendo as primeiras consultas. Isso aí, a gente vai estar lá mostrando. Fazendo os primeiros procedimentos. Vai toda a parte da estética, toda a odontologia e toda a parte médica. Estamos indo de mala e cuia. De mala e cuia, no espaço mesoclínica, que faz um atendimento, assim, completo, porque aqui a gente faz odontologia, faz toda a parte estética e, claro, a gente também é atendido pelo Doutor Tadeu Martins, que é referência quando nós falamos em estética aqui no Rio Grande do Sul. Doutor Tadeu, muito obrigada por hoje. Mas é claro que semana que vem a gente está aqui. Doutor Tadeu, muito obrigada por hoje.